Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje tá comigo, hoje eu vou gravar uma música que é... Olha a minha roupinha que vocês já vão conhecer. Eu aqui tive a ideia porque eu vou estudar lá, eu vou cantar essa música. Eu já estudo muito tempo lá, ontem eu tinha dois anos, eu entrei daquela história. Olha, agora eu tenho seis anos, deixa o seu like, se inscreve no canal. Gente, você não viu, sei, esse é assim. Eu tenho seis anos, meu aniversário foi dar lá, muito legal. Opa, tá se mexendo. Bora começar, se inscreve aqui, deixa o seu like. Não deixa assim, deixa assim. Bora começar a música. Essa é a minha dancinha que eu gosto, tá de uofana. Gente, eu vou estudar meu som agora pra você. Gido de tac, 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 gido de tac. Gido de tac, gido de tac, gido de tac. Gido de tac, 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 gido de tac. Bora, bora estudar Bora estudar Bora estudar Bora estudar Estudar, estuda Itura, itura Gente, não é estura É estuda Estuda, estuda Vem cá, estuda Vem cá, estuda Vem cá, estuda Eu venho Uma casa bem linda! Sagrado filho! 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 Filhinho sagrado! Tchac! Juju de taque! Agora a gente vai fazer uma coisa diferente! Tchoo tchoo tchoo